O programa pode travar Vamos ver aqui Acho que computador de matérias tem umas opções interessantes Flor para terra Escolhi uma dessas E inseri ela aqui Aí a edição dessas layers Desses tones A gente pode vir aqui em ruler Não está pressionado Vem aqui em tone E aqui a gente pode diminuir a escala Ou pode aumentar Essa escala A gente pode mexer O tone Ajeitar da maneira que a gente quiser Ou pode rotacionar Esse tone Feito isso, dá ok Tem aqui a opção de vir para terra Mas não precisa estar acionado E dá ok Outra forma de mexer É a gente vindo aqui Edit Tone Distorce Mesh Transformation Mesh Transformation vai criar uma grade Em cima do local onde está o tone Você pode aumentar A quantidade Dessas grades Na horizontal E na vertical E editar Esse tone Para que ele se adeque ao movimento do tecido Para que ele se adeque ao movimento do tecido Interessante Na No tone aplicado Como se ele estivesse acompanhando Esse movimento Do tecido E 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 Meio que acompanha aqui a iluminação do tecido, um efeito que você tem que ter um pouco de paciência para conseguir dar um efeito bacana. Esse efeito eu não preste atenção se tinha essa opção no manga studio 3 no x3 mas eu sei que no 4 já tem acho que é uma das novidades da versão 4 do programa depois você editou conseguiu dar a sensação de volume só você sair tem muita diferença não mas dá um efeito bacana, dá uma sensação diferente. Fecha a seleção e aí a gente vê aqui o trabalho né bem essa aula ela é um pouco mais curta mesmo é algo uma aula mais bem mais didática do que as outras bem direto ao ponto né porque a gente só viu mesmo abrir um desenho para a gente poder trabalhar a inserção de tones né então antes de terminar vou só apresentar agora como usar os balões vamos inserir os balões também não difere muito a gente vai escolher aqui um tipo de balão arrastar e jogar o balão ali aí vamos inserir um texto é só entrar no texto escolher a fonte escolher o tamanho do texto você vai lá digitar o texto o texto o texto Vão misture o texto vamos centralizar e vou dar um zoom o som a gente tem uma visualização melhor tá aqui o texto a gente pode colocar um negrito um itálico você tem a opção aqui de só o contorno um contorno largo você pode mudar a cor da letra inverter se quiser um balão com fundo escuro você pode colocar o texto na vertical você pode colocar uma linha em torno do texto além disso mais você pode colocar a tail você pode usar esta tail que ela faz uma curvinha aqui que você pode editar a curvatura dela ou você pode inserir essa que é mais reta e só apenas puxa nessa opção de texto aqui você pode diminuir a espessura do balão fazendo balão e aqui a abertura do telho nota que ele diminuiu aqui ele fechou aí se a gente abrir aqui ele abre essa essa abertura aqui normalmente usando um set tá ótimo você pode aumentar puxar e ir para qualquer direção isso com qualquer uma das duas pode ser feito você pode mudar a posição aqui pode jogar ela para cá girar a posição que você quiser pode puxar aqui do meio também não faz diferença